O cantor de forró compartilhou uma série de publicações ao lado de sua amada. Em uma delas, João expressou como a Maria alivia seu sofrimento. Essa menina alivia todos os meus anseios. Quando estou sozinho, sinto muita falta dela. Nem gosto de pensar que um dia a fiz chorar. Mas eu gosto de vê-la assim. Foi assim que a conheci e me apaixonei. Te amo em outro story. O famoso revelou que viajou para a cidade de Bertioga, no estado de São Paulo, para realizar uma apresentação. Mirelle o acompanhou e surpreendeu a todos. Durante a viagem para a região paulista, a moça dormiu no ônibus e ele registrou o momento ao dizer. A comad enfadou, explicou. Em seu feed da rede social em questão, Gomes também mencionou Ari e afirmou que estava apaixonado. Ao compartilhar uma imagem com a namorada, ele expôs. Eu estou apaixonado, galerinha revelou. Os internautas não deixaram esse momento passar despercebido e prontamente comentaram as declarações de amor que o artista fez para sua amada.